Olá, eu sou Maristela Roca, mentora de negócios digitais e venho trazer aqui a minha alegria de ter participado como anfitriã do Human Awards 2020. Foi uma grande alegria ver tantas mulheres reunidas e estarem ali sendo prestigiada pelos seus negócios. Quero agradecer a toda a equipe do Guia Londres pela oportunidade e confiança de me deixar liderar de lá de cima do palco toda essa jornada desse evento lindo que foi realmente incentivador para toda a nossa comunidade brasileira, trazendo o empreendedorismo feminino como uma força local que vale a pena ser prestigiada.